Eu preciso te dizer Ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta E vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer De tudo o pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Da sua boca me gozer Sentir seu corpo estremecer Com o gênio do meu Eu quero sentir sua mão Tocar meu corpo, minha testa Ouvir você na hora da ser o sol Eu quero sentir você Eu quero sentir você Eu preciso te dizer Eu preciso te dizer De tudo o pouco Do ciúme, do sufoco E da solidão em mim Eu viajo nas lembranças Dos seus beijos Dos seus beijos Sinto na pele o desejo Do seu toque doce em mim Eu quero sentir o sabor Na sua boca me gozer Sentir seu corpo Sentir seu corpo estremecer Sentir seu corpo estremecer O gênio do meu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir o seu Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir Eu quero sentir o meu Eu quero sentir o meu Obrigado.